Seu estilo único de se conectar com as pessoas, fazendo uso das taças, como um ponto de partida, reflete sua habilidade em criar um ambiente descontraído e envolvente. A Mauri Jr., com sua vasta experiência no mundo do entretenimento, traz não apenas entrevistas e coberturas de eventos, mas também um toque pessoal, que o distingue sua volta à rede e TV. É ansiosamente aguardada por fãs e espectadores, que apreciam sua abordagem inconfundível no universo das celebridades e da alta sociedade. Com um histórico consolidado, e sua notável capacidade de atrair figuras icônicas, a Mauri Jr. promete mais momentos memoráveis em sua nova etapa na emissora dessa forma, sua maneira singular de interagir, com as taças como símbolo de conexão, continua a ser uma marca registrada desse carismático apresentador, que agora brinda um novo capítulo.